Box 29, Jamaica do Almeida, criador-expositor Leone das Boutê, estabelecimento agropecuário Boutê, Cachoeira do Sul, o diretor Raul Teixeira Lima. Passamos agora a formação do pódio com os quatro melhores colocados da categoria fêmeas da classificatória Gaúcha Norte. A CIDADE NO BRASIL 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 KIPER CARBIL DEL R Officer DICADE NO BRASIL Autorizados. 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 Concluída a corrida, tantas do box 8 a Evola Buda. Autorizados. E a média? 10,125. Notas do box 29 a Égua Preta. E a média? 9,751. Encerramos assim a prova de campo 1 da categoria Vegas. Faremos o intervalo de 10 minutos e retornaremos com a categoria dos machos. Autorizados. 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 29 e a reta 13.612.678. Próximo concorrente, Fox 29, Jamaica, do LV. Autorizado. Próximo concorrente, Fox 29, Jamaica, do LV. Próximo concorrente, Fox 29, Jamaica, do LV. Próximo concorrente, Rauximo concorrente, Changue, do Suh. A reta 13.612. Concluído a prova do boxe 29 Foi penalizada por reações e a média 12.167 Autorizados Concluído a prova do boxe 29 Notas do boxe 29 A égua preta Notas do boxe 30 A égua zero Procandelado Autorizados Notas do boxe 29 Menos um ponto de placa para os dois concorrentes Autorizados 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 Concluído a corrida Notas do boxe 3 Notas do boxe 29 A égua preta E a média 11.333 Notas do boxe 30 A égua zero E a média 11.500 E a média 11.500 "...a média 12.000